A de manhã eu assisti toda, a de tarde eu acompanhei só o finalzinho. De tarde foi massa, a gente foi no Nether, cabuloso. Depois eu vou dar uma olhada no vídeo, ó. Ah, essa do matador é legal. Tem uma missão no offline que eles usam esse matador. Ah, é verdade. É pra salvar o Michael. No final, o camarada sai e a gente tem que pegar ele. Só dois aqui plantados. Tranquilo. Olha o que, rapaz. Olha essa boca. Tome, no sovaco. Ué, quem é que tá atirando em mim? Ah, os caras estavam lá. Eu tava achando que era do outro lado. Ah, os caras estavam lá. Eu tava achando que era do outro lado. Ah, os caras estavam lá. Eu tava achando que era do outro lado. Opa. Mete a cara aí, ó. Toma. Tá voando carinho de porco pra todo canto aqui. Tomara que ninguém mais morra, que a gente vai precisar da galera. Tem que ficar de olho no meu life. Vamos juntos pros caras não morrem. Agora é o meu life que tá... Dá pra dar um tempo aqui, olha o life direitinho. Dá até o cofre. Você que tá no cofre? Não, eu tô do lado de cá do cofre. Vou garantir esse lado de cá. Tem que ficar um de cada lado e um no cofre, pelo menos. Porque aí os dois outros protegem. Ah não, todo mundo tem que chegar no cofre. Pra poder começar a missão. Esqueci. Falta um cara, que eu acho que ele não tá nem aqui dentro ainda. Ah tá, tá sim. Olha, ele tá vindo pelo outro lado. Deixa eu ver se eu ajudo ele, porque acho que ele só vai vir pra cá depois que matar todo mundo. Morreu. E o cara morreu. Não tem problema não, só a gente já consegue. Tem gente aí. Três é suficiente. Beleza. Você fica aí desse lado, eu fico desse aqui. Estão abrindo o cofre. Estão abrindo o cofre. Estão vendo aqui do lado? Um bando de chatos pra caramba. Olha o telefone. Toma. Headshot. Outro na lata. Os cara tão caindo aqui que nem mosca. Ah, ele tá corajoso, é? Mete a cara aí. O que que o cara tá fazendo? Ah, você já terminou? Não, o chefe tá do lado de fora. Ele não tá aqui dentro não. É porque tinha mais um ali no finalzinho. Ah, tá. É, nessa a gente vai ganhar pouco. Porque eu morri e o outro carinha morreu também. Pena, né? Só os cadáveres. Eu fui pro lado errado. Puxa, eu fui pro lado errado. Puxa, eu fui pro lado errado. Você vai a pé pegar o cara? Puxa, eu fui pro lado errado. Ele não já tá longe. Eu já cheguei. Ah, tá. Ainda matei até um doidão aqui. É, tranquilo. O cara quase te atropelou aí. Vamos lá, vamos voltar. Westerlei. Mano, depois de poder, depois se puder, avisa aí como faz pra gravar a live. Cara, eu gravo no Playstation 4. Eu clico no botão share. Ele abre iniciar transmissão. É a opção. E aí você escolhe qual a plataforma, né? No meu caso eu escolhi YouTube. E aí você tem as configurações. Colocar o nome da live, essas coisas. Simples. Simples. Não tem muita dificuldade não. Que programa você usa? Eu não tô gravando no computador não, cara. Eu tô gravando no Playstation 4. Pô, 28 mil essa deu pouco.